O ponto de partida é a criatividade. Criar não tem limites. O conhecimento, sim. Nós vamos suplantar o nível de conhecimento já dominado e oferecer aos demandantes do SEBRAE a oportunidade de acessarem novos caminhos. A partir dessa inquietude, desse movimento, dessa sinergia, criar as conexões possíveis. E nessas conexões o surgimento de soluções para o mundo ficar melhor. O espaço SEBRAE Lab é o espaço de criação para todos aqueles que tiverem alguma inquietude manifestarem através de ideias que vão fazer o mundo ficar melhor. O espaço SEBRAE Lab é o espaço de criação para o mundo ficar melhor. O espaço SEBRAE e o espaço de todas as coisas que não sejam emoção. Boa noite!